Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União. Estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vêm até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim. Nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho, pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração. Tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social. Importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, queridos amigos. Boa noite. Quando nós, da casa, fomos escalados para trazer as nossas mensagens daqui, a gente normalmente demorou uns três meses se preparando para um rechame. e eu achei que a gente foi um meio de surpresa, mas como se trata de Evangelho e a gente tem estudado bastante no caso, eu espero realmente comunicar alguma coisa que façamos refletir. Na verdade, eu já cheio de refletir. Está na hora de fazer alguma coisa, não é? Há quanto tempo a gente vem refletindo, refletindo, refletindo? Óbvio, quando tiver uma mensagem para refletir, é muito bom, mas a gente já tem que estar na hora, já passando da hora, a gente dá um passo a mais. Eu vou começar meio que tem uma com uma brincadeira. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que nós que trabalhamos na Casa Espírita, não somos melhores que vocês. Nós vamos falar de um tema, orgulho e egoísmo, e vamos dizer que é uma coisa muito ruim, todo mundo sabe, nós também sabemos, mas também nós estamos lutando muito, muito para vencer esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento que ainda é muito forte em nós. Então, quando a gente fala em refletir ou está na hora de mudar, você também está falando para a gente. A brincadeira é a seguinte, todo mundo ontem viu um fenômeno maravilhoso que foi o eclipse lunar, com uma aula maravilhosa que foi o espero ver hoje, porque ontem eu acreditei na previsão do tempo e fui dormir, e depois me disseram que ela deu larga graça para muitas pessoas, muitas vezes. Eu fiquei muito brava, mas a gente já vai concluir no final o pensamento, não é? Mas, com certeza, as pessoas que olharam para o céu ficam encantadas. A terra é muito linda. Os cenários que nós temos são maravilhosos. Nós temos muita coisa, muita coisa para ver. E nós não percebemos. Vou dizer de uma profissão que eu conheço bastante, que é de geólogo. O geólogo sai para fazer seus trabalhos de campo, com um martelo e uma marreta, que são os símbolos da profissão, batendo nos barrancos, desmontando, derrubando de tudo. Ele não olha para cima, onde tem as plantas maravilhosas. Ele não olha para o céu, onde tem as estrelas. O sol não é como olhar para o nele, não se expor, mas a noite é linda. Nós olhamos para o infinito e nos sentimos até diminuídos. Posso se sentir engrandecidos? Ótimo. Mas, diante da natureza, a gente se sente pequeno no universo, porque nós somos realmente pequenos. Então, ontem, com certeza, as pessoas que olharam para a lua tiveram essa sensação. Puxa, mas tudo eu sou pequeno. Que coisa maravilhosa estar aqui diante dos meus olhos. Que coisa linda que inspira tantas pessoas. Com certeza, muitas se sentiram bem. Muitas se propuseram a fazer coisas melhores. Assim é melhor. Então, é essa sensação que a gente está começando agora a falar do egoísmo e do orgulho do egoísmo. O tema que Dona Ana tinha se inscurito para nós desenvolvermos era só o orgulho dessa charla do universo, que é um chapão espírita. O que foi falado pelo Emmanuel, Emmanuel, a gente sempre se lembra disso. Tem que fazer uma busca na internet, na verdade, fazer busca no livro dos Espíritos, no Evangelho do Senhor do Espiritismo, no Consolador, e num livro que foi, apareceu assim, com uma mensagem muito bonita, que é o rumo certo do Emmanuel psicografado do Chico Xavier. Vieram muitas mensagens, muitas referências, muitas referências mesmo, mostrando todo o esforço da espiritualidade e trazer para nós essas indicações, o orgulho e o egoísmo. São sentimentos que nós temos que lutar muito para acabar com ele e que a Terra não vai ser promovida para o mundo de regeneração enquanto nós tivermos esses sepentes de egoísmo e de orgulho. E eles estão juntos. Eu não consegui separar, por isso que eu acrescentei o egoísmo também. Não dá para separar um do outro, porque eles são irmãos gêmeos, mais uma vez, chifófagos. Estão ali, um é consequência do outro e ele, segundo o dízimo dos Espíritos, constituem a origem de todas as misérias que nós temos na Terra. E se a gente olhar para a gente, a gente vai ver o quanto que a gente tem de orgulho e de egoísmo se a gente fizesse uma análise bem imparcial, que a gente não consegue com facilidade. Mas, perdão, se nós nos determos hoje, e certamente foi por isso que Dona Nela sugeriu o tema, se nós fizermos uma análise de tudo o que está se passando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta, toda essa turbulência, a gente vai encontrar essas mazelas causadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Nós estamos num planeta que está lutando para se desenvolver. E saindo muito lento poderia ser mais rápido, se nós somos menos orgulhosos, menos egoístas, não é? Mas é um processo que vai demorar muito tempo. Se a gente fizer uma análise, que a gente não quer abrir mão de muitas coisas nossas, a gente não quer se abrir para a terra, para as pessoas, para os relacionamentos afetivos sinceros, a gente tem dificuldade de trabalhar essas coisas, a gente pode se lembrar até de alguns filhos dessa dupla, que seria o ciúme, que seria a vaidade, que seria a inveja, se a gente já superou o ciúme, a gente ainda tem a inveja. Se a gente superou a inveja, a gente ainda tem o ciúme. Quem não tem esse sentimento? E às vezes, a gente percebe que a gente vai precisar de muito tempo para superar isso, mais que uma existência. tem que ser como um caso de uma pessoa que tinha um relacionamento afetivo, isso é a origem, os relacionamentos mal resolvidos, são origem, principalmente dos processos obsessivos presentes e futuros, não é? Então tem aquele amor maravilhoso, aquele casal, aquela dupla, digamos, aquela vida maravilhosa, muito apaixonada pelo outro, não é? meu amor daqui, meu amor daqui, meu bem daqui, meu bem da lei. Separa os fiquetes e meus bens, não é? Na hora da partilha que existem os problemas. É na hora da partilha que vai ver o egoísmo. Um vai querer ficar por mais do outro e a não aceitação da perda que é fruto de um egoísmo. Se as pessoas não estão seguindo isso, o encaminho não seca diferente. E aí fica aquele ódio, naquele relacionamento. E a gente conhece pessoas que têm tanto ódio, tanto ódio por causa disso, que não fazem o suficiente nenhuma encarnação mais para superar aquilo. E naturalmente, viram em dor. Então, será a custa de dor, não é? Então o orgulho, ele faz com que nós nos isolemos das pessoas, às vezes que a gente gosta muito, às vezes dentro de casa, aquele orgulho que existe entre a mãe e o filho, o outro filho ou uma filha em relação ao pai, existem muros dentro de casa que separam famílias. As pessoas não servem. e as decisões são uma coisa muito pequena que nos fariam felizes. Não é? Se a gente pensar que poderia ser diferente, a gente conseguiria viver muito melhor. A gente sofreria menos. A gente não levaria desta vida mais esse peso, só os outros que a gente tem, que são consequências de tudo isso. Olha, segundo o Orgulho, o Orgulho, essa chama metálica, essa chaga da humanidade, ele diz que o Orgulho é o maior propicidade pelo nosso progresso. E o nosso progresso planetário, individual e tudo mais. E ele diz mais, que toda a nossa sociedade está estruturada, está organizada e ensinamos o Orgulho. Tudo. Então, você se imagina que a gente reclama, nós andamos a um congresso, temos os nossos representantes, nós temos as câmaras de vereadores, tudo isso, as estruturas dentro das empresas, nós temos tudo baseado no Orgulho e no Egoísmo, que é um sentimento ruim. Ora, o Egoísmo é característica dos mundos atrasados. São mundos que estão, como o nosso, em criações de provas. É que ainda existe esse tipo de sentimento. Como é que a gente quer transformar o nosso planeta num mundo de regeneração? Algumas pessoas, a gente fala de espiritismo romântico, as pessoas acham que basta uma, duas, três gerações e o nosso planeta está transformado. Nós não vamos conseguir ir aí. Não vamos. Vamos ser necessários centenas e centenas de anos para que a gente se depure a ser esses sentimentos que estão aí. Aí, quando a gente vê toda essa turbulência que a gente falou na cidade, no país, no mundo, todo mundo está passando por turbulências. Não é só o nosso país, é um caldeirão ferveiro. Olha, pela lei do processo, que está muito bem explicada no livro dos espíritos, o Kardec vem e diz o seguinte, e os espíritos que o acompanharam, que quando a sociedade se acomoda, vai acontecer alguma turbulência que vai provocar alguma revolução, não precisa ser de armas, não precisa ser um terremoto, alguma coisa vai transformar ali alguma turbulência para a sociedade sair dessa situação cômoda de egoísmo, de orgulho que estava estagnado. E nós estamos vivendo um momento assim e nós não podemos perder nenhum mundo. e aí a gente pretende, através daquilo que a gente vai apresentar, a gente ter noções do que a gente pode fazer para lidar. Eu só falo muito de paz, mas que paz é essa que nós queremos? Mesmo o irmão e falando no livro de palavras de vida eterna, a paz não é a paz estática, ou ósseo? Não é isso? Não é isso? Essa acomodação que muitas vezes a gente toma conta da gente. Bem, quando nós temos esse sentimento egoísmo, nós nos colocamos então no livro dos animais. Na melhor das situações, no livro daquele homem na caverna, que tinha o egoísmo de ter a sua propriedade, as suas coisas, lutar pelo que era seu, não é? Não compartilhar e tudo mais. A convivência, à medida que o homem foi evoluindo, de formar grupos, não é? Que foram aumentando os grupos, formando organizações já com alguma estrutura, fez com que o homem sentisse cada vez mais a necessidade de conviver com o outro e em sociedade. E a necessidade de um, de entender, não é? Essa necessidade que um tem o outro. Nós necessitamos viver em sociedade. Precisamos um dos outros, porque não conseguimos fazer tudo sozinhos. Não temos, ninguém tem essa capacidade. então, por que que um é melhor que o outro? Se nós dependemos do febreiro, da lavadeira, da faxineira, da entregada, do médico, do dentista, do dinheiro, do arquiteto, e vai no músico, na professora, principalmente, porque graças à professora que as outras profissões são possíveis. Adivinha qual a minha opção, não é? Então, as outras profissões só são possíveis porque existem os professores, tá? Que precisariam ser respeitadas. a nossa sociedade que não respeita os professores. Você já viu isso? Uma sociedade não respeita o professor? Pode? Nós estamos mal, não é? Bom, mas a gente não vai estar pensando tão mal assim. Bem, um dos problemas que a gente vê que são pura manifestação de egoísmo são, a gente tá vendo uma turbulência muito grande, um grande exemplo só, né? Desses refugianos. O que que aconteceu ali? A gente tá vendo já no mediatório, viu gente? Agora está explodindo na mídia, mas um fenômeno que travinco, isso aconteceu em séculos passados. Esse êxodo de povos de um lado para o outro por causa das guerras, por causa da fome, por causa de fenômenos, de remoto, de animórdia, de animais, mas principalmente no âmbito das guerras. O que é impossível a gente conviver, estar bem com um país que está em conflito, um inimoso com o outro, ou dentro dele, como é o caso desses países do Oriente. E eu vou falar, mas o que que está acontecendo com as pessoas que estão fugindo? Ora, existem potências que estão investindo ali, uns armando um lado, outros armando o outro. Não é possível uma paz assim. Quem é que vai conviver ali, vai viver bem com a sua família quando nós temos uma paz relativa, que não é definitiva, nem precisa ser definitiva. nós vivemos tranquilamente, temos nossas famílias, chegamos em casa, vamos jogar, vamos conversar com a esposa, com os filhos. E esses povos? Eles já não entendem mais cada um. Mas o pior é a incumpreensão dos outros povos para onde eles estão indo. Povos que foram invasores, que foram destruidores e não estão aceitando esses que estão recebendo. Eu sou filha de imigrantes. Aqui quase todo mundo descende de imigrantes. A gente sente isso. E sabe por que vieram? Uns porque foram refugiados políticos, outros porque não tinham o que comer, como foi parte da minha família. Não tinham o que comer. Mas por quê? Porque era um processo de invasão que nós estamos assistindo hoje. O grande problema é que a coisa não mudou. Porque ainda nós estamos assistindo. Esse fenômeno já deveria ter acabado. Mas esse desejo de ter o poder, esse orgulho desses líderes que promovem esses movimentos, é que fazem com que nós tenhamos esses dramas de águas. E a família vive muitos dramas. Com certeza a família de vocês também viveu os dramas. o que não se entende é que hoje a gente tem esse drama. Não se entende que hoje nós teremos um continente como a África do jeito que está. Não é? Vamos pensar nisso. Pensar em tomar decisões. Não é? Enfim, eu lembrei o algodão egípcio. Lembrei do processo de exploração de trabalhadores na África. Às vezes, chineses exploram trabalhadores na África. Então, são situações que no mundo a gente tem acesso a essas informações hoje. A gente tem que reagir a isso. Tem. Nós temos o egoísmo familiar. Nós temos o egoísmo individual. Não é? Nós temos um egoísmo que é esse nacional de que alguns países acham em nome do patriotismo que tem o direito de invadir porque eles são fortes. Eles são mais fortes do que o fraco. e isso é característica de mundos atrasados, como diz o Evangelho segundo o Espírito. Característica de mundos atrasados. O do forte dominando o mais fraco quando deveria ancará-lo. Né? Nós temos também um tipo de egoísmo que é o seco e caralho. E o egoísmo que a gente está vendo muito hoje. As pessoas se acham donas da verdade, só elas. e nos campos diversos da nossa sociedade, seja no político, seja no religioso, seja no esportivo, não é? A gente vê brigas como eu tenho visto que eu moro aqui perto, um vizinho lá do nono andar brigando com o vizinho que mora lá do nono, lá do aperto, porque torce para times diferentes e se ofende com as palavras mais dolorosas que a gente fala naturalmente e jamais falaria. Mas pense em o maior palavrão que vocês conhecem é um pouco pior do que isso, chamando para briga numa violência horrorosa gratuita e desnecessária. Quando eu era criança, certamente as pessoas que têm a minha idade um pouco mais até um pouco menos, falam pessoal de cabeça branca e de cabeça tingida, nós assistimos os jogos de futebol e eu assistia por gosto, não importava se era o meu time que estava jogando ou não, o pessoal novo nem sabe o que é isso, não é? Eles vão para torcer para o seu time para xingar o adversário de preferência para agredir o adversário. Marcam um encontro pela internet para ir ligar lá na estação do metrô e eu voltava e a parava para o seu time do adversário. Quando eu era criança, meus pais e meus tios me levavam as crianças para ver jogos do Estrela do Futebol Clube, Estrela da Saúde, do Campo do Cruzeiro, tinha um campo aqui perto. A gente ia ver os jogos da portuguesa, a gente não entorce com a portuguesa, a gente ia ver porque era bonito, era espetáculo. Então, existia esse ódio, essa agressão, esse sectarismo e isso está no campo religioso. Hoje, a gente vê, infelizmente, manifestações que a gente só via na Idade Média e ficou ali quieto até que agora abrindo-se as portas e a mídia contribui para isso, a mídia escrita, falava, a internet, tudo isso divulga e põe mais combustível nas encrencas todas. E a gente vê líderes religiosos, extremamente violentos, nós não podemos entrar nessa. Nós somos uma sociedade possível, nós somos pacíficos se nós conseguirmos dominar isso. Nós temos que ver o outro, aquilo que o outro tem em comum conosco e não as diferenças. Eu falei isso de alguns aspectos, mas tem o preconceito de cor, tem o preconceito de classe. nós gostamos de rotular porque somos orgulhosos. Rotulamos a pessoa, esse curitiano, essa conveniência, esse é São Paulino. Então, se eu sou São Paulino, não sou, tá? Então, o curitiano não presta. é inimigo. Nós rotulamos, esse que é uma religião, tá? Com aquele que é religião tal, então, já tem aí uma distinção. Por que não vemos o que é de comum? no caso do esporte, olha, vamos ver a arte que um time pode jogar. Vai lá o time, vemos o time, vai jogar, vai fazer o gol, vamos comemorar, ou pelo menos a time lá. Mas, no campo religioso, o que nós temos em comum? É o Cristo. Então, vamos falar do Cristo. Não é? Não são coisas possíveis? Nós não precisamos ficar nos agredindo. Nós podemos ser pacíficos. Enfim, nós, como Emmanuel, ainda somos criaturas que vivemos na tribo. Aí, tem vem o desejo de posse, de conquista, e aí, nós estruturamos toda a nossa profissão, a nossa carreira. As mães e os pais ensinam os filhos a serem vencedores. Eles precisam vencer e dão a melhor escola. Normalmente, uma escola mais cara que para os pais conseguem pagar. para quem tem a melhor formação escolar. Se esquecendo da formação oral, como a ser religiosa e tudo mais, esse filho precisa ser um vencedor. E se ele não vencer, ele vai ser frustrado? Ele vai ser um deprimido? Se ele vencer, ele vai vencer alguém? Tomara que ele não seja meu filho? Porque meu filho é fraco? É tímido? Ele não vai ter espaço na minha sociedade? porque ela está estruturada em cima do poder? São essas questões que se colocam na nossa educação hoje. O que nós vamos esperar desses jovens que são tratados por potências? E, na verdade, não são tudo isso. Eles precisam ser acalmados. Quando nós pensamos na educação que nós recebemos, uma educação menos seletiva com as pessoas de mais idade, a gente vê e nós herdamos dos nossos pais muitos conceitos religiosos, todos nós no nosso ambiente, a religião estava presente. Hoje, não contemos isso. As crianças vão para a escola, quando a gente vê na família esse problema e é um problema porque daqui a um futuro muito próximo nós vamos pagar caros essa desagregação, essa falta de respeito, falta de fraternidade que a gente vê decorrer nisso. Nós estamos formando uma geração de ateus funcionais. Existiam os alfabetos funcionais, eu chamaria os ateus funcionais. Os que afetam em Deus mas não sabem bem o que é. Estão ali não sabem racinar o nome de Deus. Então, essa velocidade que a gente vê hoje fala muito disso, dessa falta de educação, falta de respeito que os pais não deram. Não deram porque eu acho que os filhos podem seguir suas vidas independentemente de eles. Bem, segundo Emmanuel, quando a nossa humanidade conseguir seguir a lei de amor, justiça e caridade, nós com certeza seremos mais felizes. E toda a doutrina espírita tem o seu foco voltado para isso. Vencer o egoísmo e o orgulho. Vamos praticar a fraternidade e a humildade que são o oposto dos dois primeiros. Agora, como nós fizemos essa busca, nós encontramos uma mensagem humana que consta do livro muito sério. Nós não gostamos de ler porque também nós levamos longa... Quando a gente está expulso para ser orador aqui, a primeira aula é assim, você não pode ler nada na hora que tiver para fazer uma palestra. Mas eu prometo que eu vou ler um pouco mais uma leitura só. Eu não conseguiria fazer como muitos oradores vêm e falam sem cola. Então, essa aqui é a minha cola. Se vocês me permitirem, é que cada palavra que o Emmanuel escreveu aqui é um brilhante. Vocês todos devem saber, devem conhecer a parábola do Samaritano. O Samaritano ele vinha como era o Samaritano, a região da Samaria e os Samaritanos eram uma dissidência dos judeus. Eles eram perseguidos, eram humilhados, os judeus não falavam com eles e criticavam quem falasse com eles. Enfim, eram assim, muito marginalizados e tinham muito preconceito contra eles. Era uma sub-raça dentro do judaísmo. E o sacerdote era o sacerdote do templo e o Levita era o funcionário do templo. Ambos, o sacerdote e o Levita tinham grande posição social. Eram pessoas muito importantes e Jesus então começa explicando para um doutor da lei que perguntou para Jesus mas quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a montar separado. Que vinha um homem descendo de Jerusalém até Jericó e foi atacado por bandidos. os bandidos roubaram tudo dele bateram nele machucaram nele e pegaram nele sempre morto ali à mesa da estrada. Aí passou o sacerdote e ouviu aquilo e passou longe e foi embora. Depois passou o Levita também olhou de longe nem se tocou foi embora porque pelas normas que tinham antes naquela época no judaísmo e eles não podiam tocar em mortos para não se contaminarem e eles acharam que o sujeito estava em uma situação muito próxima a disso. Mas aí passou o samaritão aquele discriminado aquele marginalizado aquele que era um ninguém e teve compaixão com ele. Foi lá cuidou dos ferimentos com os recursos que destruem o óleo e vinho e uma coisa e levou para uma pensão colocou um seu cavalo e levou para a pensão e chegou na pensão dormiu e cuidou durante a noite daquele coitado. No dia seguinte quando ele saiu ele deu dinheiro o estabelecimento deu mais colar faça tudo o que você que ele precisar e se precisar alguma coisa depois eu venho aqui acerto. Essa é a parábola Jesus pergunta ainda para o fariseu o doutor da lei quem é o próximo país próximo foi o samaritano aquele que teve compaixão aquele que não teve orgulho aquele que teve amor ao próximo aí o Emmanuel inspiradíssimo pegou essa parábola e ele analisa nesse livro escutem só esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás a divina presença entretanto antes de tudo a vida te encaminha a presença do próximo porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação lembram que Jesus disse ninguém vai a paz sem passar por mim o Emmanuel aqui dizendo que ninguém vai a Jesus sem passar pelo próximo e aí ele continua mas quem é meu próximo perguntarás de certo qual ocorreu o doutor da lei nas luzes da parábola todavia convém saber que além do próximo que além do próximo mais próximo a quem ameiras como sendo o coração materno o pai querido o filho de nossa benção o irmão estimado é o irmão o filho de nossa benção e aí ele vai é a pessoa que te impõe um problema verificando-te a capacidade de tolerar é a pessoa que te ofende é a pessoa que te calunia esse é o próximo e aí continuando ele diz assim às vezes vem um nome familiar doce às vezes vem um inimigo não é? e continuando entre ele esse próximo e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia a Jesus na parábola inesquecível ou seja existe hora para a gente praticar caridade e essa hora é uma é uma concessão de Deus até para nós praticarmos a caridade nós precisamos da oportunidade e é Deus que nos concede e quando passa essa oportunidade nós não podemos perder porque nós não sabemos em que condições nós vamos estar na vez na próxima oportunidade isso porque o bom samaritano diz o irmão foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó mas o irmão tomado na estrada de Jerusalém para Jericó foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o outro com Deus essa passagem belíssima mostra que nós quando temos oportunidade nós temos que praticar o bem e essa oportunidade está sempre para nós e se um dia nós tivermos não vamos venegar não vamos por orgulho por egoísmo deixar de ajudar o próximo somente por isso que nós vamos combater esse estado de coisas que nós temos na nossa cidade no nosso estado no nosso país no nosso país agora para nós encerrarmos sobre a lua eu perdi a oportunidade agora só daqui 18 anos não é? porque nós temos 2033 e eu não sei se lá a lua vai estar tão unida quanto está lá não sei se eu estarei em condições de ver não sei se estarei aqui mas com certeza ela vai estar aí por concessão divina então é para nós não somente refletir mas para fazermos algo que nos pacifique e que possamos pacificar as outras pessoas que a lua e vamos deixar o outro lado que é essa chave da humanidade atrapalhando o nosso progresso e vamos confiar em Deus então obrigada pela paciência e a gente se vê de novo tchau Senhor Jesus mais uma vez te agradecemos as bênçãos infinitas do trabalho espírita e te rogamos mestre que possamos valorizar o tempo o teu evangelho as missões de sabedoria e acima de tudo Senhor as bênçãos infinitas da amizade através da reencarnação que a palavra que a palavra que a palavra possa reinar em nossos corações com a infinita sabedoria que o tempo nos oferece Senhor Jesus que o teu evangelho nos enriqueça das bênçãos da paciência que renova que nos dá o infinito do ser aquilo aquilo que nos ensinastes através da tua vivência e do teu renascimento na terra ser conosco Senhor neste aprendizado que acalma nas alegrias e na euforia que consola nas tristezas e na enfermidade Senhor Jesus ser conosco no teu evangelho que redime no teu evangelho que purifica as nossas almas ser conosco Senhor para que o teu evangelho brigue hoje amanhã e sempre ser conosco Amém